Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar de futebol? Vamos falar de campo e bola? Já tô com um campinho aqui pronto pra gente não enrolar e fazer um dos vídeos que eu mais gosto de fazer ao longo da semana, né? Explicar pra vocês como eu escalaria o Atlético e passar individualmente por cada peça do time. Vamos embora? Então, a gente tá aqui com o nosso esquema tático formado. Um no gol, três zagueiros, uma linha de quatro à frente, três jogadores à frente. Um 3-4-3, 3-4-2-1, como você quiser chamar. E no gol, acho que não tem muita invenção, né? Goleiro Santos, goleiro aí que usa o uniforme azul, por isso que tá de azul. E é um goleiro, cara, que eu venho batendo na tecla já tem um tempinho. Como é bom a gente ver uma melhora considerável do Santos já faz um tempinho. O Santos vem passando mais confiança, o Santos vem sendo um goleiro mais leve, assim. Antes a gente via as atuações do Santos e era um pouco desconfortável ver o Santos numa insegurança que não é característica dele. Muito pelo contrário, o Santos sempre foi um goleiro muito frio, o Santos sempre foi um goleiro muito calmo, muito tranquilo e merece ser titular, merece ter uma sequência. Contra o Galo, aí entra o Menino Bento, que pode se destacar, pode fazer a partida da vida dele, mas contra o Inter, um jogo que a gente tem chance de pontuar pra ir ainda mais tranquilo pra final da Copa Sul-Americana. Nosso goleiro Santos aí pra garantir as coisas, beleza? Agora a gente tem um trio de zaga pela frente aqui pra montar. Vou começar pelo lado esquerdo, pra falar de um jogador que essa semana me chamou a atenção de vários aspectos. Me chamou a atenção por mais uma partida boa, saiu ali no finalzinho até com um problema de... direito, enfim, mas me chamou a atenção pela maneira que ele lidou com o Atlético, da maneira que ele demonstrou o atleticanismo dele. E o menino Nico Hernandes, que mal chegou, já fala em fazer história no clube, já foi ali no sepultamento, no velório do ídolo Cicupira. Então, se tem uma semana na nossa história que o Nico ganhou moral, não foi nem nos confrontos contra o Flamengo, onde ele se estabelece como titular. Mas foi no enterro ali do Cicupira, onde ele mostrou um respeito muito grande à história do Atlético. Detalhe, vai ser um jogo muito importante pro Nico mostrar segurança. Tanto avançando em alguns momentos como um lateral, que ele já mostrou como pode ser, mas também fechando espaço aqui como zagueiro. A gente vai falar melhor sobre isso. No comando da zaga, orientando ali, vou até mudar aqui, 44 para Thiago Eliano, sem nenhum mistério também, o líder da nossa defesa. O zagueiro ali que vai dar tranquilidade, vai orientar os outros dois. No jogo contra o Ceará, cara, eu vi algo de muito valor, que era o Thiago Eliano sempre conversando com o Nico, sempre orientando, sempre chamando ele mais pra perto pra ter ali uma administração da linha defensiva. O Thiago tem esse papel não só de sobra, não só de zagueiro, mas também de líder, de um cara que naturalmente tem um respeito muito grande dos seus companheiros. E jogando futebol, só espero que ele tente lançar menos bola. Que ele faça um jogo mais curto, saída de bola mais curta, Thiago Eliano, pelo amor de Deus. E pra terminar a linha, o número 34, se não me engano é 34. Pedro Henrique, que vem crescendo, vem trabalhando melhor a bola, vem fazendo uma saída de bola melhor, né? Ao que a gente reclamava muito do Pedro Henrique, que acabava desperdiçando a bola muito fácil. Pedro Henrique tá tendo uma calma melhor pra conseguir criar alguns cenários ali, avançar, trabalhar melhor com o volante mais perto dele. Quando o Pedro avança, você pode ter o avanço do ala por aqui. Então aquilo, futebol é um jogo coletivo, rapaziada. Se você estiver atuando bem, naturalmente você vai fazer com que seus companheiros sejam potencializados, beleza? Trio de zague já foi. Dupla de volante. A gente tá num momento que a dupla de volante vem sendo bem desfalcada, né? A gente não tem o Canezinho, depois daquela entrada dura do Sobral, né? O Sobral vai com tudo aí, pá, pisa no Canezinho. E a gente não tem o Eric. O Eric que tá com o probleminha ali no joelho, precisa ser melhor tratado. E eu vou falar pra vocês. Eu não acho que o Christian tenha que jogar. O Christian não vive boa fase. E é uma discussão interessante. Quando um jogador não vive boa fase, você tira ele de vez? Ou você continua apostando nele pra que ele dê uma resposta? Eu vou ser sincero? Eu pouparia o Christian de mais uma possibilidade de uma atuação ruim contra um bom time, que vai exigir bastante do Christian. E detalhe, já vou adiantar o nosso lado esquerdo ali, né? A gente não tem o Abner também, né? O que que isso resulta? Na entrada do Pedrinho. Então imagina aqui, se a gente tiver o Christian por aqui e o Pedrinho por aqui. Aí no momento defensivo, você vai ter o Nico, aí o Christian, que já é um jogador que não marca muito bem, e o Pedrinho, que é um jogador também fraco fisicamente, não tem capacidade de se impor nos duelos e tal. Como é que vai ser esse lado esquerdo? Vai comprometer demais, sabe? Então o Pedrinho, pra mim, tem que ser titular, até porque não tem muita opção. O Nico está voltando de lesão. E se o Nico pudesse jogar, o Nico seria o meu volante, sabe? O Pedrinho acho que faz um corredor bem. Eu acho que ele dá profundidade, acho que ele chega até o fundo. É um cara que tem um bom drible. Vai começando a escrever bem sua caminhada pelo Atlético. E vocês vão me chamar de maluco, mas como volante, uma posição que ele já atuou, eu optaria pelo Fasson. O Fasson ficaria mais, protegeria mais essa defesa e daria mais liberdade pras transições do Cittadini. Tá ligado? Porque com o Christian, o que vai acontecer? O Cittadini vai ter que ficar mais. E eu gosto das chegadas na frente do Cittadini. Acho que ele faz bem a transição. Contra o Ceará, a gente não teve o Cittadini e a gente não teve transições tão boas. Então a minha dupla seria essa aí. Pedrinho por um lado, Marcinho pelo outro. Ele viu uma boa fase. Assistência contra o Ceará. Gol contra a equipe do Bragantino. Acho que seria uma linha equilibrada. O Fasson, ele tem características que ele me lembra um pouquinho o Richard, sabe? É um cara alto, é um cara que é capaz de estar ali no duelo. E a gente precisa recuperar o Fasson. A gente não pode deixar que o Fasson entre numa depressão pós-pênaltis. E é interessante também, algo que eu gosto de ver nessa linha, é laterais com características diferentes. O Marcinho mais construtor, que em algum momento pode vir por dentro. E o Pedrinho sendo esse cara de corredor. Então eu gosto dessa diversidade de características de jogadores da mesma posição dentro de campo. Aí a gente tem o trio de frente. O trio de frente não tem nenhum mistério. Pelo lado direito, o Micão. Nosso melhor jogador do momento, flutuando, vindo aqui pelo lado, vindo pra dentro, sabe? Ao lado do Nicão, o Teranj. O Teranj, cara, que ele tem que fazer essa movimentação aqui. O Pedrinho afunda. O Teranj tem que vir, buscar a bola mais pra cá, nos pés dos volantes, e carregar a bola, arrastar a bola, sabe? Atrair marcador com ele, que a partir do momento que ele atrai os marcadores com ele, ele abre espaço pros outros, ele tem capacidade de dar um bom passe. Não dá pro Teranj receber já essa bola na entrelinha. Ele precisa se movimentar, precisa dar mais dinâmica, sabe? Ele vem numa crescente. Eu acho que os últimos jogos do Teranj foram melhores. Tanto contra o Flamengo, tanto contra o Ceará. Mas é aquilo. Pra ser o Teranj, ainda falta consideravelmente. Ele é frente, por tudo que a gente já sabe, o 7-9, né? O Renato Kaiser, pra atacar bastante as costas da defesa do Inter. Algumas questões que eu quero levar em consideração. Um meio campo com o Christian, pode ser um meio campo frágil fisicamente, pra um meio campo muito forte do Inter, com o Dourado. Um meio campo com o Lindoso. Um meio campo com o Edenilson. Um meio campo com o Patrick. Então a gente precisa ter o mínimo de combatividade ali. Eu não tô querendo queimar o Christian, sabe? Eu acho que a gente precisa ficar atento no jogo aéreo também. A entrada do Matheus Cadorini, que é o cara que deve substituir o Yuri Alberto, vai dar mais presença de área pra equipe do Internacional. Então, atenção ali no jogo aéreo. Principalmente o Pedro Henrique, que eu acho que é o nosso zagueiro que melhor desempenha esse papel. E lá na frente, movimentação. tentar atacar os espaços. O Inter vem cometendo algumas falhas defensivas, apesar da melhora considerável, desde que o Diego Ayr chegou. E hoje eu vejo um cenário assim, de um jogo muito difícil no Berahir. O Berahir é um estádio que... O Inter, se eu não me engano ainda, é o visitante com o melhor desempenho nos pontos corridos. Visitante, não. Mandante nos pontos corridos. Só isso foi a fala pelo Berahir. Mas acho que o Atlético vive um momento melhor. O Inter vem oscilando bastante nos últimos jogos. O Atlético vem crescendo de rendimento. Numa expectativa muito boa pra final. Numa de ganhar todos os jogos possíveis pra chegar mais tranquilo possível em Montevidéu. E também se aproximar de uma zona de classificação pelo Campeonato Brasileiro. Beleza, rapaziada? Tamo junto, anões. Daqui a pouquinho eu abro o live, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí